Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra A tropa tá te olhando, o mulher não se acanha Vai desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha A novinha aqui da alta vai na base, vai na treta Vai na base, vai na treta, hoje tu vai dar buceta E tu vai socar na treta, e tu vai rasgar na treta Porque o bonde da alta empurra e soca na buceta Porque o bonde da alta empurra e soca na buceta Porque o bonde da alta empurra e soca na buceta Esse é o Eric J.B. 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 O moleque é a mantela, mantela E se vai fugir, esse cara é a gente A mulher é a pessoa, a mulher é a pessoa A mulher é a pessoa, a mulher é a pessoa, a mulher é a pessoa A mulher é a pessoa, a mulher é a pessoa, a mulher é a pessoa Amém.